Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós temos 1 18 avos mais 1 20 avos mais 1 36 avos. Existem várias técnicas para realizar uma adição de frações como essa. A técnica que eu vou utilizar aqui consiste na aplicação do MMC dos denominadores, o menor múltiplo comum dos denominadores. Existem várias técnicas para calcular o MMC. A técnica que eu vou utilizar é a técnica da fatoração simultânea. A gente começa testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2, se eu já vou colocar aqui, pois 18, por exemplo, é divisível por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. 20 é divisível por 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. 36 é divisível por 2. 36 dividido por 2 é igual a 18. Eu vou continuar com o número 2, já que 10 e 18 são divisíveis por 2. Como 9 não é divisível por 2, eu apenas repito. Agora, 10 dividido por 2 é igual a 5. 18 dividido por 2 é igual a 9. Ficamos com 9, 5 e 9. Nenhum desses é divisível por 2, porém, o 9 é divisível por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. O 5 não é divisível por 3, eu apenas repito. 9 dividido por 3 é igual a 3. Como a gente ainda tem 3 aqui, eu continuo com ele. 3 dividido por 3 é igual a 1. 5 não é divisível por 3, eu apenas repito. 3 dividido por 3 é igual a 1. Ficamos com 1, 5 e 1. O 5, ele mesmo é um número primo. Ele vem para cá. 1 não é divisível por 5, eu repito. 5 dividido por 5 é igual a 1. 1 não é divisível por 5, eu repito. Essa parte acabou, pois no pé dessas colunas aqui apareceu o número 1. Para continuar, é muito fácil. Basta multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. Veja só. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 3 é 36. 36 vezes 5 é 180. Se você precisar, verifique. Isso significa que o MMC de 18, 20 e 36 vale 180. E é isso que a gente vai utilizar agora, bem aqui. Eu vou escrever aqui o 180. E veja o que a gente vai fazer agora. Agora, o 18 para se transformar em 180, ele é multiplicado por 10. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 10 também. 1 vezes 10 é igual a 10. Aqui está. Eu vou colocar um sinalzinho de mais, do mesmo jeito que a gente tem aqui. Agora, veja só. O 20 para se transformar em 180, ele é multiplicado por 9. Você pode conferir. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 9 também. 1 vezes 9 é igual a 9. Aqui está. E temos aqui um sinalzinho de mais, igual aqui. Ok? 36 para se transformar em 180, ele é multiplicado por 5. Se você precisar, verifique. Eu vou aqui em cima e multiplico por 5 também. 1 vezes 5 é igual a 5. Aqui está. E essa parte acabou. A gente pode seguir em frente agora, repetindo o 180 aqui no denominador. E a gente vai adicionar esses números aqui em cima. 10 mais 9, 19. 19 mais 5 é igual a 24. É isso que a gente vai escrever agora, bem aqui. Então, o nosso resultado pode ser expresso como 24 sobre 180. Eu estou percebendo que a gente pode simplificar dividindo em cima e embaixo por um mesmo número. A gente vai dividir em cima e embaixo por 6. Professor, tem que ser o 6 aqui? Na verdade, você pode escolher outro número, contanto que seja possível dividir em cima e embaixo por ele. 24 dividido por 6 é igual a 4. 180 dividido por 6 é igual a 30. Professor, dá para continuar simplificando. Você tem razão. A gente pode dividir tanto o 4 como o 30 por 2, né? Então, a gente vai continuar simplificando. A gente gosta de simplificar para expressar o resultado com termos menores. 4 dividido por 2 é igual a 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. E 2 quinziavos é uma fração irredutível. Então, esse é o nosso resultado final na forma irredutível. Podemos dizer que 1 dezoito avos mais 1 vinte avos mais 1 trinta e seis avos é igual a 2 quinziavos. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus